Salve, platinadores do YouTube, aqui é o David do canal da Aladis Gameplay, estamos aí com a continuação da série Until Dawn, detonado 100% platina, e vamos continuar de onde a gente parou, começar o capítulo 2. Meu Deus! Não, merda! Primeiro, preciso dizer que estou super empolgado para receber todos os meus amigos para o refúgio anual de inverno em Blackwood. Eu realmente quero passar um tempo legal, cada um de vocês, e compartilhar alguns momentos que nunca iremos esquecer. Será... em nome das minhas irmãs? Preciso achar a cena. Ah, filho da... mãe... E aí eu fui ao profundão, e do lado do Josh, foi assim. Ah, efeito borboleta. Cara, parece que essa montanha fica maior sempre que eu escalo. Ah é? Parece a mesma pra mim. Bom, isso aí é o Josh, irmão da Hannah e da Beth, aquelas duas que morreram, e ele convidou todo mundo de volta para passar o inverno aí, novamente, depois de um ano do acontecido. Ah, não vale. Você cresceu aqui. Pra você deve estar menor. É, isso é verdade. Ah, quando vou instalar umas torres de celular aqui? Já tô sentindo falta. Se você tiver um milhão sobrando, eu resolvo o seu problema. Engraçado você dizer isso. Ah, eu deixei na minha outra jaqueta. Ops. E aí, pessoal? Chegaram direitinho? É. Bom, mais ou menos. Mas é bom te ver. Qual é a dele? E aí, e aí? Vamos começar esse negócio ou não? Claro, cara. Aqui eu vou colocar preocupar-se. E aí? Você tá bem? Sei que deve ser difícil sem suas irmãs. Claro. Só quis dizer que... Eu não sei o que quis dizer. Eu superei mesmo. E só... Quero que a gente se divirta muito, tá? Como fazíamos, antigamente. Droga! Essa merda! Congelou? Que que você acha? Talvez tenha outra entrada. Tem várias entradas, só que estão trancadas. Deve ter uma janela em algum canto que a gente consiga abrir. Peraí, tá dizendo pra gente arrombar? Tecnicamente não é arrombamento se o lugar é seu, né? Ué, só se eu não te denunciar. Hum... Vai na frente, cacique. Ei, Ash. Oi, Chris. Esses dois aí se gostam, é recíproco. Porém, nenhum teve coragem de falar pro outro ainda. Então, vamos colocar confiante. Então... Como você está? Hum... Tô bem. Com um pouco de frio. Acho que seria bom ficar um pouquinho na lareira. É... Isso parece bom. Vamos descer pra essa direção, porque a gente tem um coletável pra pegar aqui. Nesse capítulo iremos pegar 18 coletáveis. Está aqui no chão. Vamos pegá-lo, que é um totem. Vamos segurar com R2 e virar. Totem de orientação. Agora a gente vem pra cá. E vamos seguindo o Josh. Ele vai falar algo, a gente vai apertar X. Agora. Bom, como ele está falando com a garota que esse aí gosta, ou melhor, está falando da garota que ele gosta, eu vou colocar em reclamar. Ei, não para com isso, cara. Sei lá. Se você não vai dar uns pegas nela, talvez o Mike resolva o problema. Dá pra parar com isso? Relaxa. Só tô conferindo se ainda tem sangue nessas veias. Uf. É. Cara, se liga. Olha em volta. Olha essas montanhas. Por acaso, vê os nossos pais? Você consegue imaginar um cenário mais perfeito e ideal, cheio de possibilidades eróticas? Você e a Ashley finalmente sozinhos. Você já preparou todo o terreno. Você foi um perfeito cavaleiro. Agora, aproveita e cai dentro. Eu vou colocar em concordar. Talvez tenha razão. Ah, você é um caçador, cara. Sem medo. Sem dó. Aí. Ela nem vai ter tempo de cansar. Tá bom, tá bom. Já entendi. Credo. Vamos continuar andando porque a gente tem mais um coletável pra pegar logo à frente. Então, como é que a gente vai arrombar o chalé dos meus pais, cara? Não disse que tinha um plano? Hum, parecia que tinha um plano. É melhor você virar, cacique. Ou vai ficar com quatro garotas lindas com a bunda congelando aqui fora. E até onde eu sei... Bom, aqui está o coletável. Vamos apertar X na parede. Certo. Ninguém gosta de bunda fria. Beleza. Pista encontrada. Agora a gente vem pra cá e aperta X aqui, ó. Nesse armário. Ora, ora, ora. Temos um espertinho aqui. Boa. Vamos empurrar com o analógico direito. Vamos empurrar com o analógico direito. Estou bem. Devia ter prestado atenção na aula de escalada. Educação física? É, subir usando a corda. Oh, eu fiz isso? Eu, eu, eu acho que não. Toma. Usa isso. Oh, Chris, eu tive uma excelente ideia. É? Pode crer. Então, o que é? Beleza. Então, eu tenho certeza que temos um desodorante em um dos banheiros. Você pode usar aquilo com o isqueiro. Não, não, não estou entendendo. Como o desodorante vai ajudar? Borrifa. É uma lata. Ah, é. Agora eu entendi. Lança chamas. Que nem a gente faz com o soldadinho. Isso. Aqueles que derretemos. É só apontar a lata para o isqueiro e... Fuxi. Beleza, já temos um coletável aqui no chão logo à frente. Vamos coletá-lo, que é um totem. Daquele mesmo jeito, apertando R2 e virando. A maioria dos coletáveis a gente vai ter que fazer isso. Totem de perda. Agora a gente vai pegar mais um coletável que está logo aqui. Nessa cena a gente vai pegar vários coletáveis. Então vamos entrar nessa porta aqui. E está logo aqui. Vamos coletá-lo. Tem que pegar e virar para constar, beleza? Conseguimos. Pista encontrada. E vamos vir para essa direção aqui agora. Para pegar mais um coletável e também já é o caminho. Segurando L1 a gente anda mais rápido. E está logo ali na parede brilhando, está vendo? Vamos coletá-lo. No caso é uma foto que a gente vai ver. Vista encontrada. Retrato de família. Agora vamos vir para cá. E essa porta que se fechou sozinha a gente vai abrir. Aqui é gigantesco. Dá para se perder fácil. Então vamos vir para cá. Não, melhor. Para cá. Primeiro. Entrar nessa porta aqui. E vamos vir para essa direção aqui. Tem esse retrato aqui. Vamos coletá-lo. Faz parte de um coletável. Faz parte de um coletável. Virei. Foto do pilot. Formatura. Agora a gente vai vir para cá. Continuar reto. E entrar aqui. Nessa porta aberta. Tem mais um coletável logo aqui nesse cantinho. Vamos coletá-lo. Que é um áudio que a gente vai ouvir. Vamos andando. Vamos andar reto aqui. E descer essas escadas à direita. Vamos descer um pouco mais. E logo reto dessas escadas. Tem mais uma foto. Eu sei que eu falo no mesmo momento que o áudio. Mas não tem como evitar nessa parte. Eu tenho que falar com vocês. Pegamos aí mais uma foto. Vamos virar. Pista encontrada. Foto na praia. Tudo isso faz parte de um coletável. Vamos subir as escadas novamente. Por enquanto aqui não tem nada. Vamos vir para cá. Que foi de onde a gente veio. E vamos subir. Essas escadas que estão logo aqui. Estamos próximos de mais um coletável. É só subir essa remessa de escada pela esquerda. E virar novamente aqui à esquerda. Vamos continuar seguindo por esse caminho. E vamos reto a partir daqui. Porque aqui tem mais um coletável. Vamos pegá-lo. Troféu de cinema. O próximo coletável agora vai ser. Só com o próximo personagem. Vamos seguir aqui adiante na história. Por aqui. Por aqui. Vamos entrar nessa porta. E vamos interagir ali com aquela área brilhante. Esse armário. Vamos pegar isso. Realmente isso deu um susto. Foi algo totalmente inesperado. Perfeito. Estamos com a bunda congelando. Obrigado, obrigado. Eu estarei aqui a semana toda. Ai! Ai, Jesus! Merda! Aquele bicho me assustou. O que era? Você está bem? Era tipo um urso, um tigre, sei lá. Não, era só um filhotinho fofo de carcajú. Filhote? Relaxa, campeão. Logo será um adulto. Lar, doce, lar. Doce? Não é a palavra que eu usaria. Puxa vida, é tão bom ficar aqui dentro. Mesmo que ainda esteja congelando. Vou acender a lareira. Esse lugar não mudou quase nada. Ninguém vem mais pra cá. Mesmo com toda a polícia entrando e saindo. Nada anda acontecendo ultimamente. Não. E aí, galerinha! E aí! Ei! A casa é sua, irmão. Pode deixar. É. Entra aí. Você ajeita. Use o que você quiser. Você pega o que quer de qualquer forma, né? Oh! Calma aí, cara. Aqui eu vou colocar em desafiar. O que tava fazendo com a Emily na trilha? O quê? Eu vi você e Emily. Pelo telescópio. Antes? A gente se encontrou. Fazia tempo que eu não a via, então nos abraçamos. Isso é contra a lei? Vamos colocar em desconfiar. Ah, tá. Tenho certeza que foi só isso. Quer saber? Penso que você quiser. Aqui é um país livre. Fica esperto, Mike. Ai, meu Deus, isso é tão nojento. Você tá tentando engolir a cara dele toda? Emily. Sério? Tinha como ela chamar mais ainda a atenção? Ninguém quer entrar no seu território, querida. Desculpa. Você disse alguma coisa? Ah. Não me ouviu? Tava ocupada, sendo vadia? Parece que alguém está chateada por não ter sido escolhida. É. Perdi uma vaga no pasto dos sonhos. Parabéns. É a rainha das vacas. Dói bastante chamar uma miss de vaca. Vamos acalmar. Ei, me esquece. Cala a boca, Mad. Não se mete, seu imbecil. Ei, cuidado. Ah, só você pode mandar ele ficar quieto. Ninguém mais pode brincar com seus brinquedos. Você é tão vaca. Dane-se. Tô nem aí pro que você pensa. Pelo menos consigo pensar. Média alta, vadia, menção honrosa, toma essa quando estiver tentando dormir com alguém pra arrumar um emprego. Quem precisa de boas notas quando se tem todas as vantagens naturais? Ah, pá. Você não conseguiria nenhum pão mofado com a sua bunda mole. Tá falando sério? Você acha que isso é um insulto? Essa piranha fumou o crack, por acaso? Vamos colocar em acalmar. Emily, para. Já foi longe demais. Não tem motivo pra brigar assim. É, por que você tá arrumando briga por causa do seu ex-namorado, hein? Para! Não foi pra isso que a gente veio aqui. Isso não tá ajudando. Não é o que eu queria. Olha, se a gente não consegue ficar em paz por dez minutos, então é melhor a gente dar um tempo, né? Mike, por que não vai ver aquela cabana de visita que eu te falei? É, é, legal. Você quer fazer isso? Qualquer lugar sem aquela piranha. É, é só seguir a trilha. Ainda bem que essa acabou. É. Então, Josh, vamos acender a lareira? Cadê minha mochila? Hã? Minha mochila. A mochilinha de estampa rosa. Aquela que comprei em Rodeu. Matt, você tá me ouvindo? Meu Deus, você não lembra? Do lado da loja de sapatos italianos, onde comprei os altos altos. E você caiu na prateleira enquanto babava pela garota do balcão. Bom, olha... Ela tava perguntando sobre a minha jaqueta de couro. Como se ela estivesse interessada na sua jaqueta de couro de marca. Por que eu odeio a minha jaqueta? Matt, quero a mochila. Meu Deus, Emily. Talvez você tenha esquecido. Acha mesmo que eu esqueceria a minha mochila? Bom, eu... Acho que não. Deve ter deixado na estação do telefério. Vamos, querido. A gente volta logo. E depois podemos nos aquecer. A gente pode ficar bem quente. Tá bem. Parece meio abusivo esse relacionamento. Ok, eu vou tomar um banho. Ah, exilados. Sete exilados. Pra mim tá bom. Essa cabana é muito longe, afinal. Essa cabana é o ninho de amor mais romântico e aconchegante que você já viu. Se um dia a gente chegar lá... Eu sinto que a sorte tá do nosso lado. Passe o seu jogo direito e talvez você se dê bem. Aí, atores pornô. Vão precisar disso. Atores pornô? Eu pagaria pra ver. Ah, que nojo. Ah, desculpa por mandar vocês embora. Tranquilo. Ah, eu tenho certeza de que vão dar um jeito de se divertir, hein? Uhum. Se divirta com a turminha de idiotas. Pum. Quá. Ah, eu quase esqueci. Vocês têm que ligar o gerador pra ver aonde estão indo. É escuro lá fora. Tá bom. Entendido. Eu achei que o Josh estava me cantando. Tá bem. Quer convidar ele lá pra cima? Peraí, sério? Vamos andar em direção a ela. No caso, segui-la. E teremos também alguns coletáveis para pegar. Vamos apertar X aqui. Ei, boquinha linda. Que tal uma foto? Isso aí leu minha mente. R2? Ah, boa tentativa. Da próxima vez eu uso a câmera, tá? Bom, ok. Mas não é fácil segurar essa coisa ao contrário e virada pra frente ao mesmo tempo. Ok. Vamos lá. Tô louca pra chegar na cabana. Vamos continuar seguindo-a. Tá muito frio aqui fora. Eu posso resolver esse problema. E como você vai fazer isso? Ah, tenho uma ideia ou duas. E já já estamos mais próximos de um outro coletável. Lembrando que não podemos perder nenhum coletável. Estou mostrando a localização de todos, beleza? Vou apertar X. Vamos discordar. Vamos concordar. Vamos concordar. Vamos continuar adiante que ali tem mais um coletável. Mas primeiro vamos interagir com esse portão para ver que tá trancado. E agora a gente vai pegar esse coletável que tá logo ali no chão, brilhando, beleza? É um totem. Beleza, pegamos mais um coletável e vamos vir pra cá agora ligar o gerador. Só ir seguindo aí os comandos que tá aparecendo na tela. Olha só que muito sinistro. Beleza, vamos vir pra cá agora. E naquele portãozinho que tava trancado. Agora a gente gerou energia pra conseguir abri-lo. Que se abram os portões. Bem legal, né? É. Com certeza isso é incrível. É isso aí. Eu tô com sucesso. Vamos continuar seguindo-a. Tá animado já? Não parece animado ainda. Eu tô tão animado agora. É tipo uma aventura. Uma capada sexual. Por favor. 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 Teria X pra apertar nela, mas eu não vou apertar. Vamos direto. direto vamos continuar subindo foi meio suspeito isso meio bizarro esse grito parece um grito né acho que não vai dar para chegar na cabana com caminho bloqueado assim nem ferrando que eu vou voltar para o chalé museu de cera para beber chocolate eu tô bem puta merda você me assustou e como acha que me senti você não bateu a cabeça né até onde sei ainda tenho todos meus sete membros vamos ser heróicos e vamos ali naquele carrinho vamos empurrar o carrinho com analógico direito beleza vamos continuar seguindo adiante estamos perto de mais coletáveis teremos um caminho a seguir direita ou esquerda iremos para a direita para pegar o coletável beleza desviar desse carrinho errei não tem problema que eu errei mas dava para desviar beleza essa parte que eu errei o botão mas não tem problema não interfere em nada relacionado ao troféu nem na história então vamos vir para cá e vamos pegar esse coletável é mais um totem totem da fortuna beleza agora a gente vai seguir pelo outro lado e olha só a cara dele de preocupação vamos vir para cá e teremos mais coletáveis à direita novamente beleza teremos dois caminhos um sem saída pela direita e o caminho correto da história que é esquerda então vamos escolher a direita para pegar mais dois coletáveis vamos vir para cá aqui ó já tem um coletável logo aqui em cima vamos pegar e virar e vamos continuar reto aqui para pegar outro coletável ó símbolo místico esse lugar é tipo histórico caverna bizarra deve ser nativo americano né ah você tá bem é foi por pouco acho que esse lugar não foi aprovado pela segurança eu acho que é hora de ir embora tem mais um coletável aqui à direita vamos seguir reto aqui ó já tá brilhando ali vamos coletá-lo mapa de perigos das minas esse lugar é uma bela cilada vamos continuar reto finalmente uma luz no fim do túnel e aqui a gente vai escolher outro caminho da esquerda para pegar coletável beleza o da direita é o caminho da história então vamos vir aqui pela esquerda e pegar o coletável está logo ali no chão é um totem totem de perda bom já pegamos todos os coletáveis aqui com esses personagens agora é só a gente seguir para a história que os próximos coletáveis será com outro personagem beleza ainda mais ainda nesse capítulo mesmo os capítulos desse jogo costuma ser bem grandes mesmo então provavelmente vai ser um capítulo por vídeo pegando todos os coletáveis e vai ter momentos em que eu vou falar no mesmo momento em que eles porque não tem como prever peço desculpas a isso mas é que eu realmente tenho que falar com vocês beleza por isso que eu deixei a legenda aí para vocês não perderem a história caso queiram acompanhar bem a história muito bem quando o Josh disse cabana eu me senti como presidente espera para ver o quarto do presidente ah está planejando me levar para a suíte presidencial quer dar uma volta no avião particular tá bom tá bom ah um telescópio olhando para as árvores olhando para as nuvens olhando para a cabana ah uau tudo bem acabei de ver alguém na cabana vamos apertar x e ver também tá bem deixa eu ver vamos mover aqui a câmera isso foi sinistro na hora que ele tirou os olhos apareceu aquilo vocês viram não deu para ver exatamente o que era vamos apertar x novamente e agora bolinha e agora bolinha e a tomando chá de cogumelo de novo gato só tem a gente aqui e pode ser e vamos vir para cá e abrir aquele portãozinho ali embaixo ó e vamos continuar seguindo aqui pelo caminho único não se preocupem que não tem como perder mais nenhum coletável nessa partezinha aqui porque com esses personagens já pegou todos por enquanto né nesse capítulo e então vamos só seguindo pelo caminho único e 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 aqui ó vamos apertar x e e e e e e agora o último tá logo aqui ó vou ignorar esses outros itens que dá pra gente interagir e vamos vir direto pra cá ó que é o coletável que precisa pra troféu beleza que é esse aqui ó r2 e virar o cartãozinho ou o resto de cartão né folha teste de compatibilidade e e agora sim podemos seguir adiante já pegamos todos os coletáveis desse capítulo que é o capítulo 2 e vamos finalizá-lo e e e tem que tomar muito cuidado com os diálogos porque se vocês escolherem o errado é possível que altere tudo mais pra frente inclusive os coletáveis que acabam deixando de aparecer vamos vir pra cá ó pra essa direção a câmera não ajuda muito assim pra gente controlar o bonequinho mas é questão de se adaptar coisa que ainda não me adaptei vamos vir pra cá vamos quando vem o ar que vai demorar o cobertores a todo mundo tá bom descer as escadas quero saber eu tenho uma ideia pra vocês dois qual então eu tenho certeza que em algum lugar aqui a gente tinha um tabuleiro espírita um o que uau você tem um tabuleiro espírita é só de brincadeira cara é só de brincadeira cara não funciona nada a ver irmão a gente fazia isso o tempo todo eu e tá aí Josh não ter água quente é meio complicado não acha é então só precisa ligar o aquecedor é lá no porão eu quero que vocês tentem achar o tabuleiro espírita Cris vamos encontrar vai ser tipo uma caçada ao tesouro ok acho que sim boa vocês não vão se arrepender pronta para um passeio? vamos seguir o Josh a gente vai ter que ligar agora esse aquecedor que fica lá no porão é aquecedor ou gerador? acho que é gerador enfim só segui-lo ai viu que eu dei uma missão conjunta para o Cris e para a Ashley? acho que eles estão precisando de um tempo sozinhos aqui eu vou colocar em elogiar eles são uma graça juntos eu queria que a coisa pegasse fogo logo olha só eles precisavam de tipo algo para se unirem tá ligado? um tipo de situação traumática para se jogarem nos braços um do outro nesse ritmo vão parar na ala geriátrica antes do Cris tomar uma atitude vamos continuar seguindo quer saber Sam? sim Josh eu eu só queria dizer que o que? foi muito importante para mim todo mundo voltar aqui este ano e você sabe que você veio Sam vamos colocar animadora Josh vamos te apoiar é sério tudo o que precisar a qualquer hora nós todos vamos passar por essa juntos ah eu só quero que a gente se divirta sacou? e vamos continuar seguindo ele cuidado com o degrau acho que eu consigo descer uma escada velha hum hum desculpa por te arrastar para as profundezas ai me arruma água quente eu fico super ótima quer dizer eu não queria que você viesse aqui sozinha sacou? bom com certeza é assustador aqui embaixo isso não é um lugar para vir sozinha vamos vir para cá e pegar esse taco R2 vamos colocar bem humorada para não deixar a situação muito séria deve ser bem difícil jogar beisebol com toda essa neve não, não, não era no inverno espertinha a gente vinha aqui no verão e se divertia muito a família toda estava aqui a mamãe o papai minhas irmãs era uma uma competição de verdade lá fora naquela grama sei lá não dá para voltar nova realidade essa enfim eu tenho que arrumar essa lata velha aqui né de qualquer forma ele ia dar uma resposta triste só que respostas diferentes ele ia falar sobre o pai dele que não tinha muito tempo para a família se a gente escolhesse a outra opção aqui pode segurar para mim bom aqui a gente vai ter que ficar com o controle parado já já deixa a luz aqui para eu ver o que eu estou fazendo fiquem com o controle parado não se movam inclusive melhor deixar eles aí o controle tipo do seu lado aí na cama ou qualquer lugar que você esteja porque aquela luzinha ali não pode sair daquele foco é o sensor de movimento aqui que faz o controle mexer então cuidado muito boa olha só vamos por partes temos que aumentar a pressão da água antes de ligar o aquecedor parece meio complicado não na verdade é bem simples aqui a gente vai apertar R2 vamos fazer aquele movimento ali ó um analógico esquerdo esperar para apertar R2 na hora que acender a luz boa essa parte eu acertei vocês viram eles conseguiram tocar tentem acertar mas não vai influenciar se vocês não acertarem só que fica um clima tenso o que foi isso o que foi isso pode ser um monte de coisas e nenhuma delas é legal ai para com isso só estou bancando o Josh com você você se assustou mesmo vamos enganar vamos enganar ai meu Deus não se mexa o que foi? tem algo atrás de você nada vamos insistir o Josh é sério tem alguma coisa ali te peguei tá bom ponto para você 30 a 0 o que? não quando ganhou o primeiro ponto? não começa com 30? não 15 ah bem seu negócio é pink ok então você ouviu isso também né? Josh o que foi? o ritmo está tipo meio regular demais não 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 tem nada de regular nisso vamos ficar preocupado é melhor saber ver o que é por quê? sei lá e se for tipo um cano que vai estourar ou algum problema na fornalha pouco provável se eu fosse você não ia querer ser o responsável em botar fogo aqui ah claro vamos continuar andando pra ver que barulho é esse vamos apertar os botões na hora certa pra eles não se atrasarem por que te atrasarem? por que as botas estão trancadas? t Boa, foi boa, muito boa. Mas por que você fez isso? Tá cheio de coisas legais, de filmes antigos aqui. O que foi? Não era pra eu ter aproveitado a oportunidade? Você tá falando sério? Você tava junto nessa? Não, mas bem te oferia. Foi muito bom. Pelo amor de Deus, o que você tá vestindo? Descobri minha verdadeira vocação. Por favor, jura que você vai fazer um voto de silêncio. Tudo bem, pelo menos você achou treco. Aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritos. Quer saber? Quer saber? Não. Eu já tomei susto demais por uma noite, ok? Eu tô vendo um banho quente na minha bola de cristal. Tá bom? Divirtam-se. Mas cuidado com esse tal de Josh. É um conspirador. Tá bem. Beleza, agora a nossa sessão de terapia. Após o término de um capítulo. E olha só as vísceras ali já, ó. Salve que eu escolhi vísceras. Que eu tenho medo, no caso, e tal. Nojo. Quero entender o que sente em relação às pessoas que temem o isolamento, a solidão. Você compartilha desse medo? Com certeza. Quem é que gosta de ser solitário? É mesmo? Porque isso está refletido no modo como você está jogando, não é? E agora? Vamos investigar mais a fundo os seus sentimentos em relação às outras pessoas. O que valoriza e respeita em você e nos outros. O que diria que é mais importante em uma pessoa? Lealdade ou honestidade? Eu acho que honestidade. Se bem que os dois, hein. Mesmo que isso trouxesse a desgraça a um amigo. E que tal honestidade e caridade? Eu acho que honestidade ainda. Caridade é superestimada, eu acho. Melhor ser honesto consigo do que ajudar os outros, não é? Na verdade, não é isso. Mas o nosso tempo terminou novamente. Logo conversaremos de novo. Dessa vez as perguntas foram curtas, mas é isso aí. Finalizamos o capítulo 2 e pegamos todos os coletáveis. Pausei o jogo aqui, porque já ia começar o próximo capítulo que a gente vai deixar no próximo vídeo. Seguimos sem troféu ainda. Por enquanto não teve nenhum troféu para conseguir, isso é normal. Até aqui não tem nenhum troféu para ganhar. Estamos com 0%. Vamos passar a ganhar tudo de uma vez só. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa aquele like maroto, porque isso me ajuda bastante. Se inscrevam no canal se for inscrito, porque isso também me ajuda demais. Vamos fazer o canal ficar conhecido. E se vocês verem que está demorando bastante, tem a opção aí também no YouTube que vocês podem acelerar o vídeo, tipo para 1.25, 1.50, que ainda dá para acompanhar direitinho. Só que aí pelo menos é mais rápido. É uma dica que eu dou para quem não tem muita paciência de ficar pausando o vídeo e tal. Então isso ajuda bastante, beleza? Valeuzaço. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau! Fui. Fui. Fui.